Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para quem for assistir depois a minha live. Seja bem-vindo a mais uma live aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Antônio Antunes, advogado, aqui do meu próprio escritório. Aqui embaixo na descrição desse vídeo, aqui no bannerzinho, você encontra aí o meu WhatsApp de contato e também o meu Instagram. E aqui na descrição desse vídeo, no YouTube, você também encontra os meus dados de contato aqui do escritório. E no final eu vou deixar o meu site aqui para você seguir, tá? Acessar o meu site. Outra coisa, se você tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, você pode acessar a área de comentários e me mandar uma pergunta que eu respondo durante o vídeo. Ou ainda, se você estiver assistindo esse vídeo depois, quando ele estiver gravado, deixe o seu comentário na descrição desse vídeo, aqui no comentário desse vídeo, que eu respondo também, tá bom? Também queria convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever no canal. E também deixar o seu like aqui no vídeo, se você gostar deste vídeo, tá? Então, vamos iniciar a live de hoje e o tema hoje vai ser da área tributária, né? Eu sei que os vídeos que mais são vistos no meu canal são da área de precatórios, mas é um assunto que vira precatório também, né? Então, vamos falar um pouco aí do como fazer a restituição do PIS e COFINS cobrado sobre o valor do ICMS. Então, esta live é destinada a empresas que estão enquadradas no lucro real ou ainda no lucro presumido, tá? Então, a gente, muita gente já sabe, muito empresário que tem a sua empresa, sabe do chamado tema de repercussão geral número 69 do STF, que foi objeto do recurso extraordinário 574706, tá? Lá no tema de repercussão geral do STF, número 69, ficou decidido que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, tá? Então, quando a empresa tributa o PIS e a COFINS, ele acaba tributando o valor do ICMS que está embutido no valor do faturamento, tá? Então, quando a pessoa, a empresa faz a venda, ela faz a venda com o valor do ICMS embutido. Nesses casos, né, como começou a se discutir isso no começo dos anos 2000, alegando-se a bitributação, ou seja, a incidência de tributo sobre tributo. E o STF, então, pacificou o entendimento no tema de repercussão número 69, de que o ICMS não pode compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, que considera o valor do faturamento. Então, na hora de você calcular o PIS e a COFINS, você tem, então, o direito a excluir o ICMS da sua base de cálculo e também a fazer a restituição dos pagamentos indevidos, tá? Então, é isso que a gente vai ver durante essa live. Nesse recurso extraordinário, a Receita Federal interpôs os embargos de declaração visando obter os efeitos modulatórios, né? Ou seja, modular os efeitos dessa decisão, tá? Isso, ela está tentando limitar o prazo de restituição dos valores pagos a maior e também discutir qual que é o valor do ICMS que deve ser excluído da sua base de cálculo, né? Da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? Ainda, a Receita Federal do Brasil editou a solução de consulta interna, COSIT, número 13 de 2018, regulamentando o que ela chama de cumprimento das decisões judiciais transitadas em julgado que versem sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? Tanto considerando o regime cumulativo, que é pelo lucro real, quando a empresa está no lucro real, como também pelo regime não cumulativo, quando ela está no lucro... O regime cumulativo é o lucro presumido e o regime não cumulativo é o lucro real, tá? Nessa solução de consulta, ela está buscando limitar os valores que as empresas têm para restituir de PIS e COFINS, tá? E também limitar o impacto dessa decisão do STF, tá? Nessa solução de consulta, ela orienta as regionais, né? As regionais da Receita Federal, né? Os órgãos regionais, a considerar no cumprimento de sentença os valores de ICMS que a empresa recolhe por mês e não o valor destacado na nota, tá? Como o ICMS, ele é um tributo sujeito à não cumulatividade, quando você faz a aquisição de matéria-prima, os valores de ICMS que recaíram sobre essas compras viram crédito. E na hora que ela faz a venda do produto, a empresa faz essa venda do produto final, ela calcula o ICMS sobre o produto final, ok? Aí, ela vai, então, apurar a diferença. Ela faz os créditos menos os débitos e recolhe a diferença. O que a Receita deseja excluir da base de cálculo do PIS e COFINS? O valor pago do ICMS, ou seja, abatendo os créditos. Já a decisão do STF, ele não deixa, não ficou muito claro, mas indica que o valor a ser excluído é o valor do ICMS destacado na nota fiscal, e não o valor pago pela empresa, tá? Inclusive, os tribunais regionais, federais, eles estão uniformizando todas as suas decisões, os acordos que estão sendo proferidos, no sentido de que o valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o valor total destacado em cada nota fiscal de venda, tá? Então, não é o valor recolhido, é o valor destacado, é o valor total calculado sobre as vendas que a empresa faz antes de abater os créditos. Então, o valor a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é maior do que a receita pretende, ok? E como você faz, então, a restituição do PIS e da COFINS, que foi cobrado a maior sobre o valor do ICMS? O primeiro passo é ajuizar uma ação visando a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, aplicando o tema de repercussão geral número 69 para a sua empresa. Você não pode fazer hoje o simples abatimento do valor e calcular e recolher o valor já abatido, tá? Por quê? Porque a receita só considera para tal as empresas que têm uma sentença transitada em julgado. Se você não tem uma sentença transitada em julgado, você corre o risco da receita fazer um alto de infração e te cobrar essa diferença, tá? Então, o primeiro passo é realizar a fazer, contratar um escritório de advocacia para que esse escritório ajuize essa ação e peça a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS que você recolherá na sua empresa, tá? O segundo passo é, após o trânsito em julgado, você, então, vai fazer o abatimento dos valores, né? Nos valores futuros, tá? Ou seja, você vai considerar o PIS e COFINS sobre o valor do faturamento menos os valores do ICMS que a empresa destacou nas notas fiscais de venda, tá? E também você, aí sim, com a sentença transitada em julgado, é que você vai poder fazer a restituição dos valores pagos indevidamente, tá? E como que você faz essa restituição? Você tem duas formas de fazer essa restituição. A primeira é mediante o chamado cumprimento de sentença. Você, então, vai, depois do trânsito em julgado, fazer um pedido judicial que chama-se cumprimento de sentença, então, o advogado vai fazer o cumprimento de sentença, apresentando para o juiz o valor do crédito, vai apresentar o cálculo, vai trazer toda a documentação e falar, olha, juiz, como eu ganhei o processo, tenho a minha sentença transitada em julgado, eu, então, tenho direito a restituir o valor de 500 mil reais, tá? E aí, vai ser apurado esse valor de 500 mil reais, o juiz vai discutir, a Receita Federal pode contestar esse valor, e o juiz, então, vai homologar o valor e vai dar, expedir o ofício precatório, né? Então, como eu disse no começo da live, em que, pese o tema ser de direito tributário, envolve direito precatório, tá? Então, envolve precatório. Então, a empresa, então, vai ter um precatório a receber referente aos valores pagos indevidamente de PIS e COFINS sobre o ICMS, tá? E aí, o recebimento através de precatório. Eu não vou entrar aqui como se recebe precatório, porque eu já tenho várias outras lives e vídeos aqui no canal, em que eu trato de precatório, prazos de precatório, tá? Então, eu não vou tratar disso agora, tá? O tema aqui é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. A outra opção é aplicar o que está na instrução normativa 17.17.2017 da Receita Federal, tá? Que é a instrução que regulamenta a Lei nº 9.430, que trata da restituição de pagamentos indevidos. Como você tem uma sentença transitada e julgada, então, você pode, ao invés de fazer o cumprimento de sentença e receber o crédito do PIS e da COFINS no processo judicial, através de um precatório, você pode optar, então, em habilitar o crédito judicial perante a Receita Federal para usar aquele crédito visando a compensação com outros impostos. Então, você vai poder habilitar o crédito, você tem lá 500 mil reais, você habilita o crédito que você tem através do procedimento de habilitação do crédito judicial perante a Receita Federal. A Receita Federal, ela tem 30 dias para homologar esse crédito, né? Ela tem 30 dias para dar um despacho decisório homologando o pedido de habilitação do crédito e, a partir de então, você já pode começar a usar o seu crédito para pagar todos os impostos que a empresa tem perante a Receita Federal. Então, você vai poder pagar o próprio PIS e a COFINS, você pode pagar o imposto de renda, contribuição social sobre lucro, imposto de renda retido na fonte e, eventualmente, as contribuições sociais que a empresa tem, tá? Então, são essas duas formas, essas duas possibilidades de restituição depois do trânsito em julgado da sentença que, na ação judicial de repetição de indébito, né? Na ação judicial em que você pediu a exclusão do ICMS da base de cálculo. E qual é o valor a ser restituído? Como eu disse, se a empresa estiver no lucro presumido, o valor a ser restituído vai ser 3,65 sobre o valor do ICMS que a empresa paga mensalmente. Não, não o valor do ICMS que a empresa paga. Sobre o valor que ela apura sobre as saídas, sobre as vendas que a empresa tem, tá? Então, ela vai calcular a alíquota de 3% que é da Cofins e de 0,65 sobre os ICMS que ela paga que no estado de São Paulo é de 18%. Então, basicamente, ela vai ter aí um crédito de 3,65 sobre 20% do faturamento, tá? Dos últimos cinco anos. Eu já falo do prazo. O prazo eu vou esclarecer melhor. Se a empresa estiver no lucro real, então, já o valor a restituir é o valor de 7,6 de Cofins e 1,65 sobre o valor do ICMS destacado nas saídas, nas vendas dos seus produtos mensais. Então, você vai apurar, pega o livro de apuração, pelo próprio SPED fiscal, você tem lá o valor total de ICMS destacado na saída, total de créditos. Aguinaldo, já te respondo. Obrigado pela pergunta. Então, o valor, então, você vai calcular e vai pedir a restituição. E o prazo é de cinco anos anteriores à data da propositura da ação. Então, eu propus a ação, vou imaginar que a gente entrou com essa ação em janeiro de 2018. Então, eu retroajo cinco anos, eu vou, então, poder pegar os créditos dos últimos cinco anos da data da propositura da ação. Então, eu vou conseguir pegar os créditos dos cinco anos anteriores a janeiro de 2018. Então, de janeiro de 2013 até o final da ação. Então, como eu vou ter que esperar a sentença judicial para a gente fazer a restituição, então, eu vou pegar os cinco anos anteriores da ação e vamos imaginar que essa ação demore três anos. Eu vou ter oito anos de créditos para serem ressarcidos. Esse é o prazo total que você vai ter para restituir. E a partir da sentença transitada em julgado, você já vai poder, então, excluir do valor do PIS e da COFINS o valor do ICMS. Então, transitou julgado, dali para frente você já faz a exclusão e passa a recolher de forma que a sentença determina. E a restituição pode ser feita, então, mediante precatório ou mediante habilitação do crédito e o valor vai ser do todo o período em que durou a ação mais cinco anos anteriores à data da propositura da ação, tá bom? O site do escritório é antunes.adv.bs. Se você quiser conhecer um pouco mais aqui e entrar em contato comigo, você pode entrar lá, tá? Eu tenho o WhatsApp aqui do escritório, que é esse daqui. E valendo lembrar que aqui na descrição desse vídeo tem um link para um artigo no meu blog falando sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS. Então, se você quiser ver, você pode ver nesse link aqui esse assunto, tá? O Aguinaldo aqui perguntou se após habilitação do crédito, se este, ele é corrigido. Ele é corrigido pelo índice Selic, tá? Então, ele vai sendo corrigido tanto no caso de restituição mediante precatório, então, o valor vai ser corrigido pela Selic do precatório até a data da inscrição do precatório e depois pelo IPCAE. Já no caso do crédito habilitado na Receita Federal, até a restituição total dele, você aplica a Selic, né? A Selic acumulada no período desde a data do pagamento, tá? Então, todo o crédito do PIS e COFINS ele é corrigido pela Selic hoje, tá? Então, basicamente era isso que eu tinha para dizer para vocês na live de hoje. É para falar um pouco sobre a exclusão do PIS e da COFINS, desculpa, exclusão do ICMS do PIS e da COFINS, da base de cálculo PIS e COFINS. Eu percebo que muito empresário tem um pouco de receio dessa tese em virtude da decisão do STF, mas para você ter uma ideia que todos os processos que eu tenho entrado aqui no escritório, todas as sentenças, em primeira instância, cada juiz dá uma sentença, tá? Mas o que eu tenho percebido é o seguinte, a União Federal, ela entra com o recurso de apelação no TRF3, existe um acórdão padrão, eles padronizaram o acórdão e eles aplicam esse acórdão, é o mesmo acórdão, assim, agora, durante a pandemia, eu tive mais ou menos uns 10 processos que foram julgados e o acórdão é idêntico, eles estão fazendo o mesmo acórdão, então eu percebi que o acórdão, eles padronizaram o acórdão e eles, basicamente, padronizaram a decisão, restituição, prazo de restituição, então ali eles decidem tudo, qual é o índice de atualização, o SELIC, desde a data do pagamento, o prazo de restituição, cinco anos a contar, cinco anos a contar da data da propositura da ação, o valor a ser excluído da base de cálculo, o valor destacado na nota, não é o valor pago, então ali está todo, está todo nesse padrão, e o legal é o seguinte, que o TRF3, eles não, ele não, pelo menos aqui o TRF3, ele não está admitindo mais recurso especial da receita, nem recurso especial, nem recurso extraordinário da receita federal, eles estão ainda, como já tem o tema de repercussão geral, já teve decisão no STF, eles não admitem mais o recurso para as cortes superiores, falando que já tem decisão definitiva, já tem a tese pacificada, e estão transita em julgado no próprio TRF, não sobe os recursos especial e extraordinário, não estão subindo para os tribunais superiores, isso é bom, porque você consegue já transitar em julgado, após o trânsito em julgado, você já tem uma decisão definitiva, então você já consegue aproveitar o crédito, depois de uma das duas formas, então é isso aí, eu acho, é uma tese que muita empresa ainda não fez, a maior parte das empresas, principalmente empresas maiores, já fizeram, mas eu vejo que empresas de médio e pequeno porte não fizeram essa ação, muitas empresas não fizeram, às vezes acham que o valor não é significativo, é significativo sim, considerando principalmente os últimos cinco anos, e mais a correção, então vale a pena, então se você tem uma empresa e você não fez, é interessante você consultar um advogado para que faça essa ação, e se você quiser, aqui o escritório, o nosso escritório, a gente faz o cálculo do valor envolvido, sem a necessidade de me pagar qualquer honorário, eu faço esse cálculo sem compromisso e sem qualquer custo, até para a gente entender qual que é o parâmetro, qual que é o valor do crédito que a sua empresa tem, então se você quiser fazer o cálculo, manda aqui para mim uma mensagem, que eu te peço os documentos, se a gente faz os cálculos aqui sem compromisso e sem custo, tá bom? Então para você que assistiu a live ao vivo, obrigado, quem está assistindo depois e quiser deixar uma pergunta, deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho para as próximas lives, e também deixa o seu like aqui no meu vídeo que é importante para mim, tá bom? Então eu te vejo na semana que vem, um abraço e até a semana que vem.